Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, galerinha, pra quem não me conhece, eu sou a Larissa Reino do blog Odiadalila.com E eu tô aqui hoje com um vídeo um pouquinho diferente Eu fui na exposição da Frida Kahlo e as Mulheres Surrealistas do México Só que tava um pouquinho cheio e eu percebi que o áudio lá não tava rolando muito bem Então eu decidi fazer a introdução e a conclusão aqui, no meu cenário Mas enquanto eu vou falando, vocês vão conferindo um pouco sobre a exposição Então se você tá curioso, continua assistindo o vídeo A exposição tem sido vendida como Frida Kahlo, tipo só Frida Kahlo Mas não é apenas isso, então você vai encontrar obras de outras mulheres Também consideradas surrealistas no México E além das obras, das pinturas, né? Dos autorretratos da Frida e das pinturas de outros artistas Tem também algumas esculturas e um pouco da vestimenta Que a Frida utilizava na época Na realidade não é a vestimenta de fato que a Frida utilizava É uma réplica daquela roupa Mas enfim, tá super legal a exposição Ela tá muito bem montada, tá algo bonito de ser visto, sabe? E tem muitas obras incríveis Além dos autorretratos da Frida Eu vou focar mais nela mesmo Mas além dos autorretratos dela Ainda tem algumas pinturas Onde a Frida conseguiu expor muito bem essa questão da sexualidade E toda a paixão que ela sentia pelo marido dela Que foi um cara com o qual ela teve uma relação muito conturbada Porque, né, não sei o que eu posso definir assim Era uma relação aberta Ele traiu muito ela e ela traiu muito ele Com mulheres e com homens A Frida foi uma mulher completamente feminista E, no meu ponto de vista, ela usava muito essa questão da roupa E das cores e da alegria que essas cores vibrantes trazem pra gente Pra esconder um pouco da dor emocional e da dor física mesmo que ela sentia, né? Ela tinha uma deficiência na perna Que foi causada pela poliomielite que ela teve na infância E ela também sofreu um acidente quando ela tinha uns 18 anos Um acidente de bonde E esse acidente fez com que ela passasse por várias cirurgias pra reconstruir partes do corpo dela E ela sentia muita dor na coluna Tanto que várias obras têm um pouco dos coletes que ela utilizava Pra poder manter a coluna num lugar, se é que eu posso dizer assim Enfim, é uma exposição que tá muito bela, que tá muito rica Eu recomendo que você vá, caso tenha como ir Todas as informações técnicas sobre onde a exposição tá acontecendo Até quando ela vai e quanto tá a entrada Eu vou deixar aqui na caixa de informações Mas se você tem curiosidade pra conferir as obras da Frida Kahlo E das Mulheres Surrealistas do México Super vale a pena Reúne uma galera, tire um tempinho do seu dia e corre pra lá Porque tá valendo muito, muito a pena Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado Lembrem-se de dar um joinha De se inscrever aqui no canal e de compartilhar o vídeo com os amigos Um grande beijo e até o próximo Tchau!